Pelo Vale da Morte Eu chorei de dor Mas um dia a porta se abriu Meu cativeiro Jesus transformou Hoje eu não choro mais Hoje eu não choro mais Quando a porta se abriu E a bênção surgiu Os amigos voltaram E me abraçaram Com o mesmo amor Tudo quanto eu passei No passado ficou Deus a porta abriu Do seu trono me ouviu E atendeu meu clamor Quando em grande aflição me senti E tamanho era o meu de sabor Uma voz lá do céu eu ouvi Era o meu senhor Que dizia Não tem mais sou eu Tua vitória no tempo darei E tudo já passou E tudo já passou Quando a porta se abriu Quando a porta se abriu E a bênção surgiu Os amigos voltaram E me abraçaram Com o mesmo amor Tudo quanto eu passei Tudo quanto eu passei No passado ficou Deus a porta abriu Do seu trono me ouviu E atendeu meu clamor E a bênção Obrigado.